Formado pelo internacional Léo Ortiz, que hoje brilha com a camisa do Red Bull Bragantino, estaria na pauta gremista. Nós fomos atrás de algumas informações e daquilo que o Grêmio pretende fazer no mercado de transferências a partir do próximo mês. Depois da vinheta. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla pra destacarmos o Grêmio. Eu sou Matheus Davila e nós vamos juntos para falarmos de Léo Ortiz. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla Léo Ortiz. 26 anos, zagueiro que hoje defende as cores do Red Bull Bragantino, mas que foi formado pelo Colorado. Um jogador que aqui em Porto Alegre dividiu muitas opiniões. Um atleta que foi muito mal aproveitado no Inter, pelo menos essa é a minha opinião. Ele tinha qualidade, mas foi taxado de várias coisas, porque era um jogador um pouco mais técnico, que fazia saída de bola. O Léo sofreu muitos preconceitos na sua primeira caminhada como profissional. Pelo menos me pareceu isso quando defendi o Colorado. E no Red Bull Bragantino ele pôde mostrar o seu verdadeiro futebol, pôde ter uma sequência. E hoje, aos 26 anos, é um zagueiro badalado no mercado brasileiro. No mercado brasileiro, mas com especulações de futebol europeu. E é nesse ponto que nós precisamos entrar. O Grêmio estaria de olho em Léo Ortiz. Informação que foi inicialmente divulgada pelo repórter Diego Torbis, que acompanha o dia-a-dia do Tricolor. E que é super condizente com as informações que nós temos aqui na dupla e que trazemos. O interesse do Grêmio, em 2023, de formar um grupo mais forte, um grupo um pouco mais recheado, contratando, inclusive, zagueiros. O Grêmio tem interesse na contratação de zagueiros pela seguinte leitura. Pedro Jeromel já não é mais um garoto. É um zagueiro que vai para o seu último ano com uma vitalidade que não está mais no topo. Mas o Grêmio acredita nas capacidades do Jeromel. Mas acredita desacreditando, sabendo que precisa ter um backup de emergência. O Kahneman vai para uma renovação, muito possivelmente. Mas é um jogador que, fisicamente, ele ainda é um ponto de interrogação. E aí tem o Bruno Alves, é verdade, um jogador confiável, tanto fisicamente quanto tecnicamente. E tem o Natan. O Natan, que é um menino, que é um cara que precisa ser trabalhado, lapidado. O que o Grêmio busca é mais um zagueiro, para deixar esse leque de maneira mais segura para o treinador. E aí surgiu o nome que o Diego Torbis trouxe, que foi do Léo Ortiz. Que seria um jogador que o Renato admira as potencialidades, as capacidades. E que estaria ali, no Raul de Mira, do Departamento de Futebol, que será formado. Mas que será capitaneado, querendo ou não, pelo Renato, no que tange, pelo menos, a indicações de nomes. Só que o Léo Ortiz, indo atrás de algumas informações, ele é um cara muito badalado. Eu conversei com pessoas do staff do Léo. É importante dizermos aqui que existem muitas especulações sobre o futuro do Léo Ortiz. E as especulações, na sua grande maioria, são do mercado europeu. Algo até que me chama a atenção, porque muitos colocam o West Ham, por exemplo, clube da Premier League. Um clube que disputa uma divisão de topo no mercado internacional, no mercado europeu, como um potencial futuro do Léo Ortiz. E o West Ham? Pô, o West Ham não é. Não tem o perfil de contratar um brasileiro aos 26 anos, por exemplo. Já é um brasileiro que não tem mercado de revenda. Isso me chama a atenção. Mas são as especulações que existem. O Léo Ortiz possui mercado. Afinal de contas, vem de boas temporadas no futebol brasileiro. Já teve chamada para a seleção brasileira. E é um jogador que ainda está numa idade ok. Passadinho, mas ok. 26 anos é passadinho para mercado internacional, pelo menos para mercado de grande porte. O problema, tá, é que mesmo excluindo, digamos assim, esse interesse do mercado internacional, o Red Bull Bragantino pede uma alta quantia para uma possível liberação de Léo Ortiz. Seja para brasileiro, seja para europeu, tá. De acordo com as informações do repórter Bruno Andrade, do All Sports, um cara super bem informado também, o que o Red Bull pede para a liberação é 12 milhões de euros. E aí fazendo uma conversão, é 63 milhões e meio de reais, tá. É muita grana. E é óbvio que o Grêmio não pagaria isso. Precisaria haver uma composição, sei lá, um acordo entre as partes. Mas o Red Bull Bragantino não tem o perfil de negociar jogadores por baixos valores. O clube, ele foi pensado, projetado pela empresa, com outro intuito. De comprar jovens e revendê-los para gerar lucro. E o Léo Ortiz está dentro desse projeto. Por isso que me parece o desejo do Renato, trazido pelo Torbis, tá. E a realidade apresentada do mercado em torno do Léo Ortiz, me parece algo muito distante. Pode existir o desejo do Renato, a vontade do Grêmio, mas essa contratação eu considero extremamente complicada e bem longe da atual realidade. Só para fechar, o Léo Ortiz, ele tem um contrato com o Bragantino até 2026, o que dá uma margem de conforto à equipe paulista para sentar e para conversar. Para a gente finalizar esse assunto, o que nós temos que tirar daqui como lição é que o Grêmio está atrás de um zagueiro. Um zagueiro para brigar por titularidade e ser confiança. E ser significado de um sistema defensivo saudável. Eu vou usar essa palavra, saudável. Por quê? Porque Jeromel está no final da carreira, Kahneman fisicamente está naquelas e o Grêmio quer ter uma alternativa que possa colocar lá e formar uma dupla de zaga consistente no próximo ano. Você tem um nome? Deixa aqui nos comentários, cara. Aproveita e deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. A gente se vê! Tchau, tchau! Tchau!